...demais membros da mesa diretora, vereadores, imprensa e público presente. Eu, como bem já disse o vereador Marcelo Viana, não podia deixar de vir à tribuna diante do fato ocorrido, mas antes disso, queria aqui, em nome dessa Casa de Leis, agradecer, como já o fez o vereador Robson Luto aqui, a presença do engenheiro, e o diretor técnico, o engenheiro Simões, que coordena os trabalhos de execução e de logística da TV Câmara na cidade do Rio de Janeiro, foi responsável pela incontração dela na cidade e no Senado Federal, e vem a essa Casa colaborar com o processo dela, e para nós é motivo de satisfação que as consequências do nosso trabalho possam se fazer. Eu quero só rapidamente citar, aproveitando, inclusive a presença do nosso secretário de transporte na nossa Casa, um ofício recebido por esta Casa, da Associação de Moradores e Amigos de Guarantico, que faz uma série de solicitações e de intervenções de nossos mandatos para a execução de alguns programas naquela região, que vão desde o conhecimento de água potável ao bairro, instalação de ponto de embarque de coletivo, patronização dos atuais, instalação de placas sinalizadoras para os cruzamentos das vias, e uma série de outras elencações feitas aqui pela representação da entidade. Eu queria, primeiro, trazer ao plenário esse relato e essa solicitação, porque nós temos acompanhado, e alguns vereadores têm estado muito perto disso, uma série de bairros que vêm recebendo intervenções do ponto de vista de drenagem, de achaltamento e de urbanização significativos. Quem esteve recentemente em Ponta Negra, em Bambuí, hoje eu tive, o vereador Bid, que tem acompanhado de perto os trabalhos na área de porneiria em Bambuí, tem visto que uma série de bairros, como Guaratiba foi, tem sido contemplado, uma ação muito presente no poder público. E disso, a partir da resolução do problema anterior e prioritário, a necessidade de que outros problemas possam vir a tome. Certamente, secretário Leandro, nós temos a necessidade de emergência urgente, que podia estar instalando, e essa casa tem sido um reino de discussão disso, quebra-bolas em determinados pontos do nosso município. A gente sabe da importância, do resultado prático disso. Hoje eu conversava com o secretário de obras, Fernando, acompanhando a obra em um bairro da cidade, e ele me fez uma colocação muito ponderada. Se você observar o bairro de Itaipuassu, Itaipuassu é como se fosse uma grade, um grande quadradão com ruas e arteirões intercalados, cuja necessidade da gente estar fazendo uma sinalização e uma contenção de determinados pontos urgente. Porque o axol está chegando, chegando o axol certamente chega a velocidade dos veículos que não cumprem as normas de segurança e os problemas acontecem. Então, eu queria aproveitar sua presença, secretário, e colocar essa casa tem sido um veículo permanente de discussão da necessidade urgente, e principalmente nesses lugares onde a urbanização tem chego, o axol tem chego, a gente está podendo providência a placa e quebra-bolas. Em Guaratipa, eu queria ler isso aqui em penário, porque o presidente da associação aqui se encontra presente, é um dos bairros que tem que ter essa solicitação, tem que ouvir. Eu quero aqui o vereador Felipe de Tempor, o vereador Robson, o vereador Pitty, o vereador do PMDB, o partido do governador do estado, me dar por satisfeito com uma informação que recebi hoje, que há um começo de obras, um grande pacote de obras do governo do estado e do nosso município, com o asfaltamento previsto de 30 quilômetros de ruas, drenagem e feituras de calçamento, calçadas nas residências. Então, é um grande significativo para o nosso município. Está aí, Coaçu, que está o Vivanoveu, é o bairro mais contemplado com essas obras, que já tiveram ordem de início dado. Então, eu quero, além de trazer essa informação penária já sabida, certamente, por boa parte dos vereadores, mas que a gente possa estar acompanhando de perto, porque 30 quilômetros de asfalto é muito asfalto, é muita drenagem, é muito calçamento feito. E é, sem dúvida nenhuma, o ganho importante para aqueles estilos tão necessitados. Para encerrar, senhor presidente, o velho do Marcelo Viana já veio nessa tribuna aqui, para trazer uma preocupação em minha gente do que foi nos dado ciência na paz da tarde, que, para nós, é algo novo. Que, para nós, é algo que nos chama a atenção, que nos tem que levar a uma reflexão. Nós não estamos falando de um acidente de automóveis, nem de uma batida de bicicletas, nem de um atropelamento. Nós estamos falando da queda de uma aeronave, numa área urbana, densamente habitada, do nosso município, do centro da nossa cidade. E esta casa, esta casa, tem em tramitação um projeto que concede a exploração do nosso aeroporto para atividades aeroportuárias, tramitando aqui. Eu já vim fazer esse apelo em outras ocasiões dessa tribuna, porque, hoje, não há, por parte do Poder Público Municipal, nenhuma regulação do que só se tivesse de aeronave no nosso aeroporto. Há um total desrespeito, certamente, a normas de segurança e normas de ação pública, de coerção, que não é realizado hoje e que, por fatalidade, pode encerrar vidas e, certamente, a gente fica preocupado. Eu observei, na hora que um aeronave esteve sobre a mão desta casa, agora, durante a nossa sessão, está todo mundo com a sensação da insegurança. Eu imagino que isso seja uma coisa permanente que reside, por exemplo, no barco adorado. Quando você tem um sobe e desce de aviões, cujo Poder Público não tem nenhum tipo de controle, não regula hoje porque há um total desrespeito à normalização. Então, o nosso papel, vereador, sem dúvida nenhuma, é discutir, e o assunto que a Rota da Senhora trouxe é pertinente, discussão de Rota. Eu confesso que não sei, inclusive, sobre a normalização, qual o nosso grau de ação disso. É importante que a gente possa estar nos informando, pesquisando, para poder discutir. Mas, sem dúvida nenhuma, a autorização para a concessão de exploração privada do aeroporto é algo que é o nosso papel, que está sobre as nossas mesmas, sobre as nossas comissões. E que esta casa já o fez este ano. E precisamos novamente fazê-lo, porque houve uma alteração do convênio com a ANAC, e a mensagem foi vetada e atacar dois encontros com outra mensagem para discutir a concessão do aeroporto. E nós não estamos falando, simplesmente, de permitir que a iniciativa privada explore. Nós estamos falando que o município tenha controle sobre a exploração. Que o município tenha controle sobre o abastecimento de combustível da aeronave, que não há nenhum controle hoje. Quem entra e sai pelas vias do município, o município não tem nenhum controle. Então, o aeroporto de Maricá, infelizmente, tem sido um lugar do pagode, tem sido um lugar do churrasco, mas não tem sido um lugar do serviço ao público de Maricá. E essa casa tem a obrigação, como bem disse o gerador Marcelo, diante dos fatos, dentro da preocupação que nos é a dona, de dar celeridade à votação desse projeto, que o poder público vai ganhar uma regulação e vai ter uma ação muito direta sobre o nosso município. Então, eu queria fazer esse apelo a 0 a 2. Eu não sei se a matéria já tem que parecer da CCJ. Já o tempo, eu peço que a Comissão de Obras, serviço público, faça também o seu parecer. Para que a gente possa estar discutindo a licenária, voltando a licenária, e concedendo ao chefe do Executivo a autorização para estar regulando o poder de essa matéria. Muito obrigado. Obrigado.